Cara, deixa eu só, antes da gente começar, Cazé, deixa eu só pegar uma coquinha bem gelada. Tu gosta, né? Porra, tu não gosta não? Tu gosta, né? Vai lá, vai logo, cara. Vai logo, Beltrão, me irrita, eu não vou pegar uma coquinha também. Isso, pega sua coquinha. Faz teu ad aí, vai. Tchau, querido. Faz teu ad aí, aproveita que eu vou fazer meu ad também. É isso, faz o teu, faz o teu que eu faço o meu. Tá aqui, pai. Me incitou. Ó, pô, tem jeito, né? Aproveitar o momento, o senhor Guilherme Beltrão falou, ó. Coca-Cola. O Beltrão foi pegar a coca dele, mas a minha coca me mandou, tá? Ó, bolado, tá? Ficou maneiro. Toma esse ad aí, ó. Esse aqui é um Coca-Cola Creations com marshmallow, mané. Cara, eu vou te falar, é muito doido essa aqui, mano. Sabor de melancia e moranga, tipo um pique, pô. Pique de um tutti-frutti, mano. Eu já tive minha época de gostar do marshmallow, tá ligado? Do artista. Vocês são da EDM, da música eletrônica? Vocês curtem? Toma aí, quem quiser comprar, provar. Cara, eu vou te falar, é gostoso, mano. Bem gostoso. Bem gostoso. E a latinha é maneiro também. Guardarei a latinha. Eu... Isso aqui a galera adora. Eu como um acumulador. Eu guardo essas... Não sei se vocês são assim. Eu guardo as latinhas estilizadas, mano. Tá ligado? Eu guardo. Eu tenho latinha de... De Copa do Mundo, da Coca. Eu guardo. Todo respeito, né? Os jovens vão me chamar de velho, mas os velhos vão me entender, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Só vale se tiver fechada? Como assim? Não. Não. Tem valor? Pô, tu vai dizer que não tem valor? Tem valor. Pega ela, ó. Ó, pronto. Já botei tudo. Agora só ela vai guardar, pô. Não tem jeito. Eu tenho dos Vingadores. Pô, teve dos Vingadores, né? Teve a Coca-Cola dos Vingadores também. Pô, quem não guarda é maluco. Quem não guarda é maluco. Tá ligado? Pô. Cara, eu tenho aqui, mano. Pô, não tem jeito, cara. Eu vou... Pô, nem sei se tá aqui, mas eu tenho que procurar. A Coca-Cola fez um... Um bagulho pra Copa do Mundo, cara. Foi meu primeiro... Minha primeira ação pra Coca-Cola em 2018, mané. Olha só o mundão, como é que girou. E aí eu... Vou roubar uma palavra forte, né? Mas eu peguei da TV e levei pra casa. Eu já mostrei aqui. Eu já mostrei aqui. Não tem jeito. Eu tenho uma Coca-Cola com o meu nome de 2015. É, né? Não preciso falar que a Coca-Cola não produziu latinhas com o meu nome, né? Ai, ai, cara. Complicado, hein, cara. Cadê o meu tronco, cara? Foi pegar a Coca-Cola onde? No Polo Norte? Tô aqui, querido. Tô deixando seu momento, amigo. Não, não. Mas agora eu já tava falando de amenidade já. O momento do Ad já foi, pô. Tô por aqui. Pô, tipo assim, tu levantou uma bola. Tu levantou uma bola, pô. Tá ligado? Eu fui a rascaeta, pô. Moleque, simplesmente tu falou que foi pegar uma coquinha e eu aproveitei uma brecha, pô. Moleque, pô. Caralho, pô. Essa questão de eu fazer um Ad aqui e ter que beber uma Coca-Cola, poxa. Coisa ruim, né? Você não quer pegar outra não, meu tronco? Pra eu fazer mais um? Hum? Não quer pegar mais uma agora, não? Não. Não quer pegar mais um? ーー